Fala, Gu Jogar com a galera agora, ao vivo, backstage Ah, que legal, ao vivo Corta pro mal Olha o Nescau na missão ali Olha o Nescauzão na missão aí Olha, essa sunga destaca o shape, hein E a cor que ele tá também, tá muito bom Olha o Jaworski aí Que poderia tá competindo, né Poderia também, ele que tá se preparando pro New York Pro Deve tá todo fibrado já também E ele tinha tamanho pra tá brincando E no ano passado ele fez isso, né, lembra ele tinha? Ele senta pronto, subiu na Open Fez bonito E ainda deixou o Open pra trás ainda Não foi o último colocado, é, não foi o último colocado não Show de bola Daqui a pouco Nescauzinho No palco Ansioso pra ver aquele mais musculoso dele no palco Coisa linda de ver Nosso Pacho Guerreiro já de volta às competições Já de volta aos backstage Highlander é aí, viu? É Rapaz, eu tava na Bahia quando eu vi um acidente do Pacho Eu fiquei puto porque eu achei que ele tava fazendo um vídeo fake Sabe por quê? Porque tava a esposa dele gritando do lado E ele aqui Então pessoal, a gente acabou de sofrer um acidente aqui Eu quebrei o meu femur, quebrei as costelas Uma tranquilidade E eu falei assim, não cara, ele não tá com a costela quebrada E o femur quebrado Estaria doendo muito Absurdo a resistência, a dor que ele tem, né? Aí da boca apareceu a chapa Eu falei assim, nossa É real o bagulho Esse atleta é muito legal Ele levanta a galera Ele competiu no Arnold Classic Ele faz um esquema lá com a cadeira dele Vocês vão ver Se ele fizer ali, ele vai surpreender todo mundo Não vou nem falar Só fiquem atentos com o que ele faz Só não sei se ele vai fazer agora nas prévias Ou ele faz isso na coreografia dele Mas ele dá um show, cara Muita presença Esse cara tá seco, hein? O cara parado ali, o glúteo já tá fibrado Quando você vê o backstage de um Pro Mesmo esses que não tem, vamos dizer, aquele volume dos Olympias Mas ainda assim é diferenciado Sem dúvida Porque eu imagino como não é o backstage Pra você ver assim, pessoal O tamanho dos caras que estão lá no Olympia, no Top 10 Impressiona, né? E Tiungão, eu pedi pra vocês colocarem o fone O palestrão vai bater um papo com a galera aí Fala, galera Estamos aqui diretamente do backstage Do Arnold Classic Brasil 2023 Estamos aqui do lado dos atletas profissionais Temos aqui ele, o gigante Alan Bonadiman Monstro sagrado Tá chegando numa das suas melhores condições Temos o Green Temos o Saleman aqui Saleman, mais gente boa, impossível Estamos com o Emir Que é treinado Por nada mais, nada menos do que ele E o Han O Emir tá aqui O Emir também num shape foda Neskalzinho tá aqui já descansando Se preparando E o Pacho aqui na contenção O horário previsto pro Neskal subir 13 horas, tá? Tá confirmado as 13 horas que sobe Olha os gringos aqui chegaram Ó Tá grande, hein? E aí Ó Estamos ao vivo aqui, galera Diretamente do backstage Do Arnold Classic South America Pera demais Bom Eu não Ó Aqui, ó Vamos mostrar aqui o novo Pro Ó o novo Pro aqui, ó Bico Voucher O novo atleta Pro Do Brasil Já vai fazer sua estreia Bico bem concentrado No foco Fera demais Mais que merecido Mais que merecido Do Bico O iraniano tá sentado ali O iraniano tá de boaça Tá Tá tranquilo Ó Pacho Peraí Pacho Sucesso sempre, meu irmão Obrigado Fala, Pat, você tá ao vivo, tá? E aí, galera Fala, galera Tá chegando a hora, hein? Agora é exatamente Meio dia e nove Neskalzinho vai ficar deitado aqui Até meio dia e meio Uma hora ele sobe Deixei meia hora pra aquecer Tá Um segundo de aquecimento Passar brilho Deitar na beirada do palco Aguardando a hora Tá bem tranquilo Físico tá incrível Isso aqui ele só levantou E apertou Não tem aquecimento Não tem nada Então, cara A gente conseguiu Colocar a melhor condição Do Neskal A gente conseguiu Trazer melhorias Nas costas Nos posteriores De coxa Glúteo A parte de trás A gente trabalhou muito Precisou ver essa melhora E vamos lá Tem atletas muito bons Mas eu tenho certeza Que o Neskal Vai representar muito bem E vai estar hoje pesado Na briga por essa vaga Do Olimpia Vamos trabalhar duro Pra não deixar essa vaga Embora do Brasil Valeu, Gu Valeu, Pacho Valeu, Intinho Volta aí pro estúdio É isso aí Obrigado, Maurição Legal demais Vê isso em tempo real A gente Com a vista aqui do palco E o Maurição Trazendo pra gente Em tempo real Ao vivo lá O backstage Com os atletas profissionais Da categoria Open Que vão subir no palco Na sequência Aí dos atletas cadeirantes Obrigado, Maurício